Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Leandro e gostaria aqui de dar meu depoimento sobre Glicomax Eu tenho um diabetes já faz um ano, que eu descobri, venho tomando medicação E uns 3 meses eu conheci Glicomax, fiz uma compra para experimentar Já estou aqui no meu segundo pote, o outro já foi já um mês, tem mais de dois ainda aí para me usar E eu queria falar dos benefícios, na primeira e segunda semana eu não senti nada Mas na terceira semana eu já consegui diminuir alguns medicamentos que eu estava tomando Não precisei mais, obviamente acompanhando e não com o meu médico E por isso que estou recomendando, acho que vale a pena Ele é 100% natural, não tem contra indicação nenhuma E ele é composto de 14 farinhas, isso que me chamou mais atenção São várias farinhas, farinhas de feijão, de berinjela, de maracujá, vários minerais Então assim, é um composto muito interessante que eu não tinha visto ainda no mercado Por isso que eu resolvi testar, já estava tomando tanta medicação, resolvi testar alguma coisa natural Para mim tem valido muito a pena, já estou controlando bastante Consegui controlar bastante já em relação ao que estava antes E isso obviamente você sabe que ajuda muito, tanto na medicação como na saúde também Meu metabolismo acelerando, conseguindo diminuir a minha glicose Então vale a pena, se você tem diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2 ou pré-diabetes Acho que vale a pena você experimentar Glicomax Eu estou usando, uso, recomendo Vale a pena experimentar aí Qualquer dúvida é só acessar o site glicomax.com.br E faz o teste aí, tá? Vale a pena Se você tem problema com diabetes, vale a pena experimentar, tá ok? Glicomax aí, Glicomax, obrigado Boa tarde a todos, tchau, tchau